Oi, cena roubando a cena... Salve, salve família, cena roubando a cena aqui daquele jeitão, como é que cês tão família? Espero que todos estejam bem, sabador, mano, senta aqui comigo, bora reagir aqui aos trampos que tem hoje, ele vai ser um doisinho daquele jeitão, esqueça, sabador é doisinho de cria, esqueça. Família, no vídeo de hoje temos o Chaynezada com o Naofumi e o Mano Papyrus na batata com o Steve Universe. E se você é novo aqui, meu parceiro, já senta aqui, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, seja bem-vindo a nossa família, daquele jeitão, esqueça tudo, muito bem-vindo, abraço do Mano C... Ai, cara, e que esqueça. Família, então sem mais enrolação, o canal de parceiro na descrição, bora conferir Papyrus e Chaynezada, só bora, hein, tem! Vem com nós, família, e um bora com o Papyrus na batata, deu errado, Steve Universo. Todos os participantes desse Som Família estão na descrição, beleza? É isso, bora, minha família! Mano, curti o beatzinho. Batimentos negativos, corpo comprometido, respiração desativada, conclusão... Como assim, mano? Eu morri... Caraca, menô! Eu vejo a mesa em minha frente, caí, tô no chão... Eu não sento mais em meu corpo a respiração... Caraca, menô! Mas o coragem, seus pratos se aproximou... Você me matou... Caraca... Mano, como assim, mano? Seu corpo era feito de matéria viva... Como assim, mano? Tô em choque, tá ligado? Caraca, mano! Esse bagulho tá pesado! Caraca, mano! Isso aqui tá pesado! Nossa senhora! Caraca, menô! Caraca, menô! Mano... Isso aqui, meu, um desenho infantil... Mano, isso aqui tá pesado, papo reto, mano! Se fosse de um anime, tá ligado? Eu não falaria, tipo, Naruto, Dragon Boy... Do Zaguy, mas isso aqui, mano, pro desenho tá pesado, papo reto! Eu acho que amém se essa menina vem aqui, que tá cantando! Eu acho que amém se essa menina vem lá! Sim! Sim! Caraca! Combinou! Sim! 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 Sim Nossa Senhora Por isso Dessa vez Deu errado Deu errado Deu errado Dessa vez Deu errado Deu errado Caraca mano, cê é louco fi Que vibe diferenciada mano Esteve é no que está fazendo Por que você não está me respondendo E aconteceu que eu não estou entendendo De quem é esse sangue escorrendo Meu filho morreu E quem é o culpado A gão cobertor E está gelado Deu errado 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 Caraca, mano Nossa, mano Vem comigo, família Caraca, meu parceiro Achei muito pesado, tá ligado? Achei um som muito bom, muito bravo, tá ligado? Com uma vibe, não vou falar sombria Mas uma vibe, tipo, não uma vibe que é totalmente a do anime Ou do desenho, tá ligado? Eu não sei se é a mesma vibe do desenho Que é uma vibe, assim, mais obscura Mas eu creio que não é, tá ligado? Esse negócio veio com uma pegada, assim, como é que eu posso falar? Mais sombria, tá ligado? E parabéns a todos os participantes Mano, que beatzada do Iron Master, mano Macetou, citador de máximo respeito Papo na batata, mano Amassou Você é louco, parabéns a todos os participantes desse som, mano Você é louco de cria Máximo respeito É nóis, família Agora bora pro som do Chaynezada Só bora, hein? Vem com nóis, família Bota capacete Mano, o Chaynezada, família Tá soltando um Naufume Diablo do Escudo Chaynezada Daimano Treze Tezen E o mano Arthur na edit, família Então sem mais enrolation Daquele jeitão Bota capacete E bora pro som Minha tropinha Mobile Curteu o beat, mano Curteu o beat, mano E a gente pode ver ver que a firma é o trem E a malte até de beat Ou mesmo a pele der Todos os demônios do passado Que no pensamento moraram por muito tempo Se foram com frases de efeito junto com o vento Mesmo sendo um herói vassalo Tantas vezes fui tratado como um inseto Rotei com uma praga de jeito no segundo tempo Tem que ver? Uh! Aiiiiiii Pegue esse filme Yes Aiiiiiii Dedo médio pra quem é otário Tá bom E aí 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 Escudosão da Fúria Nossa Nossa! Caraca! Sim! Nossa! Nossa senhora! Mano! Roubou a cena, irmão! Você não é eu, mas roubou a cena, meu filho! Tarnio, mano! Roubou! 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 Mano, chinesa! Ela parece até no odd! Uh! Uh! Vou derrubar falsos e... O que é isso? Hasido! Escutou! Não vim pra ser melhor que ninguém! Ninguém! É o trem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, família, vem com nós, mano Chaynezada em ascensão, meu parceiro Mano, esse moleque vai dominar a cena, tá ligado Vai dominar, mano, vai dominar Você tá doido, filho, mano O moleque tem talento Tá desenrolando do jeito que ele pode Tá fazendo o melhor com o que ele tem, tá ligado Então, máximo respeito, irmão Você é sinistro, você é brabo Mano, não dou dois meses pra você tá benzão na cena, tá ligado Tá macetando tudo Dois meses, mano, dois meses Escuta o que eu tô falando Papo reto, papo de cria Daquele jeitão, você tá ligado, né, irmão Mano, parabéns, tá geral Mano, o som ficou muito brabo, tá ligado Nossa, mano, mas como ele falou ali Eu vou usar a imagem do novo filme pra passar a minha visão também Eu sou visto como inútil também Mas vou mostrar pra cena Uma coisa assim, tá ligado Uma coisa assim, mano Que frase, que verso Vou usar na postagem do Insta depois Esqueça tudo, é nóis, irmão Mano, zanizada Amassou Amassou no beat, mano Beatzão de cria Mix do Dai Excredo, mano Macetou Trezizada Mano, a tumb Mano, que tumb Que tumb, mano Que tumb Máximo respeito A edição do Arthur De cria, irmão É nóis, família Tamo junto Máximo respeito a geral Máximo respeito A Papiros A Chinezinho A todos os participantes A todos os envolvidos No tram Mas cê é louco Fé em Deus Nas crianças da favela Só bora, hein Pei Perdeu o queimado Furado O X9 foi torrado Perdeu o queimado Máximo người Obrigado.